Consulado Geral Timor-Leste e a Sidney, Austrália, rejeita a declaração ministra Negócio Estrangeiro Adaljiza Magno, Nebe Hateten, Governo Label, Hala Transferência Ossan, Bas Serviço Consul Geral Timor-Leste e a Sidney, Tamba Troca Conta Bancária FON. Consul Geral Timor-Leste e a Sidney, Luciano Valentim, da Concessão Bas Gêmeni, Via Telefone Hateten, Serviço Diplomata Roto e Estrangeiro Usa Conta Bancária Estadunian, Nune Estado Mac e a Competência Rode Hala Mudança. A vida é uma boa mudança número bancária, também tem número bancária que estabelece como o Ministério Negócio Estrangeiro ou o Ministério de Finanças parte. A vida é uma boa mudança, não cede a competência a ela mudança, então parte do Ministério Negócio Estrangeiro ou o Tesouro Finanças mudança. Não é a luz, 100% é a luz. O consul-geral, o diplomata, o ambassador, o Timor, o Rai Loura, o Ministério das Finanças, o decreto do Rai Loura, 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 o diplomata explica, desde inicio, o Rai Loura estabelece Servicio Konsulado Timor-Leste de Sydney, o consulado geral utiliza conta bancaria idadei to agora. O consulado geral Timor-Leste de Sydney, a hu-husi fulang novembro do Rai Loura, usa osan privado ou de financia pessoal estrangeiro, nebe halau Servicio Bae Estado Timor-Leste de Sydney. Kerinyo dos Santos, Jemen. Música Música